Música Mas a verdade é que a saudade vem Mentira o sono e o desejo que pede seu corpo Um banho, um cara fria, um café amargo E dentro do meu carro a vida tem seu cheiro É só mais um último lugar, não te esquecer E vai despejar, nem pra se ver No coração, no peito, vai acelerar No peito, se for mais desesperado Por cima, no tempo de voltar na casa Você cançou a cor, pra vir o teu lado E de onde você está, é que nada E da gente volta, vou pra se entender Quando estamos acertados, pra ir te tentar Chegamos agora no Vitora Vila, porque de volta a casa, né? Bom, filho da casa, volta Bom, mais uma vez, obrigado pessoal de Curitiba Por estar fazendo o que... Se nós não tivéssemos bem na cidade, tocando bastante Não estaria tantas vezes voltando aqui, né? É verdade, dando a balada, né? Por estar mais uma vez aqui, Marcelão Sempre quebrando tudo e sempre acompanhando a dupla Henrique Diego Eu fui convidado por vocês Pra presenciar, pra acompanhar o DVD de vocês Que foi gravado em Campo Grande Imagina, a gente fica muito feliz De você ter ido lá, mostrado um pouquinho Dos nossos realizações, dos nossos sonhos, né? Então, a gente fica muito feliz De Curitiba também, do Paraná Ter participado aí do nosso evento É verdade E agora? DVD lindo? Pronto, agora Participações, tá pronto já? Pronto, 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 pronto Já está só prensando agora Pra semana que vem a gente já Poder lançar a cidade mesmo Que nós vamos começar a fazer Um trabalho de marketing da divulgação do DVD Vem cá E como é que está isso daí? Qual música você... Eu sei que... 5 da manhã, cara? Agora é sucesso Essa semana agora Segunda semana de outubro Já é virada nacional Já a Blitz da música nova Festa Boa com Gustavo Lima Ela já está tocando nas rádios Mas a virada nacional Dia 10 de outubro Acho que dia 10 de outubro Tem a Blitz nacional E assim A gente já está estudando Ver qual vai ser a segunda música Acho que nós vamos soltar o produto aí Na rua O CD E vamos ver o que vai acontecer Como é bom encontrá-los aqui em Curitiba Você viu como é que está o barulho lá? Bom demais, né? Galera de Curitiba sempre presente Aqui o Vitória Vila sempre bombando Então a gente fica muito feliz pelo carinho A galera aí que está sempre comparecendo aos shows da dupla Henrique Diego Então muito obrigado, Paraná Mais uma vez nós estamos concluindo o que a gente prometeu Que é de fazer o trabalho de 4, 5 shows por ano aqui na capital Então já fizemos 3 shows Esse é o quarto E vamos tentar ver se a gente consegue fazer mais um ainda no final do ano Sabem quando chegar em Curitiba Vocês mandam aqui, né? Obrigado, Marcelão Obrigado, programa na balada É tudo lá Chegamos em Vitória Vila Porque está aí no palco daqui a pouquinho Henrique Diego Que é de fazer o trabalho de 4, 5 shows da dupla Henrique Diego Já se gostou ? Mas isso não vai embora Não vai embora Não vai embora É tudo lá E quando vai embora Não vai embora Não vai доxer A mecânica é reclamada E tudo vai embora, a tua santa